Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, é um prazer enorme te receber aqui mais uma vez pra falarmos de Assassin's Creed, esse game que nos impulsiona, que nos faz sonhar, que nos faz visitar lugares que a gente nunca foi que nos deixa puto às vezes, enfim mano, estamos aqui pra falar, pra ser mais específico de Assassin's Creed Mirage no qual, ao que parece, um site acabou queimando largada cara, me parece que a data do jogo foi vazada ou talvez tenham colocado por colocar, mas eu não acho que seria essa segunda opção não, vamos dar uma olhada peço pra você que deixe o seu like, compartilhe seu conteúdo, se você gosta do canal, se inscreva aqui também se fizer sentido pra você, seja um membro pra ajudar na linha de frente, com um valor bem pequenininho que talvez nem te faça falta, mas vai ajudar muito o canal e você vai receber benefícios exclusivos aqui no nosso lugar no nosso espacinho, tá bom? Galera, vamos lá então, eu tô aqui com o site Comic Book, deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui pro português, aí foi, beleza, vamos lá data de lançamento de Assassin's Creed Mirage vaza na internet, então vamos dar uma olhada aqui o próximo jogo Assassin's Creed, apelidado de Assassin's Creed Mirage, está programado pra ser lançado ainda este ano quando este ano, quando né, dentro deste ano, ainda a gente não sabe a Ubisoft ainda não divulgou uma data de lançamento pro jogo pra PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e... ou Amazon Luna no entanto, rumores e relatórios anteriores sugeriram que seria lançado neste verão avanço rápido pra essa semana e agora um varejista polonês listou o jogo pra uma data de lançamento dentro do verão bom, de acordo com o varejista polonês Alegro, olha aí o jogo da Ubisoft vai ser lançado no dia 30 de junho deste ano 30 de junho é uma sexta-feira o dia mais comum pro lançamento de jogos principalmente jogos AAA portanto a data é verificada a esse respeito no entanto 30 de junho também é o último dia do mês o que significa que pode ser a data pode ser nada mais do que um espaço reservado pra quem não tá ligado tipo assim quando a gente sabe que vai ser lançado um game dentro do ano X mas não sabe a data nem previsão nem nada né eles colocam o último dia do ano certo você sempre vê vários jogos anunciados hoje eu acho que nem fazem mais isso hoje eu acho que colocam sempre ali em breve e tal mas enfim antigamente era mais fácil a gente encontrar games que é quando a gente não sabia a data né exata nós íamos olhar e os caras colocavam lá dia 31 de dezembro daquele ano que ele foi prometido certo como eles estão falando aqui de do verão né e eles colocaram aqui dia 30 de junho eu não sei porque esse verão deles é diferente do nosso verão né eu não sei como é que funciona certinho aqui lá nos Estados Unidos mas aqui eles estão querendo dizer que a data 30 de junho pode nada mais nada menos significar né o último dia dentro do período do qual o jogo tá sendo prometido então pode não ser algo que realmente a gente possa falar putz é isso entendeu é isso que eles estão querendo dizer aqui e faria sentido vamos lá e faria sentido porque não está claro porque um varejista regional saberia da data do lançamento do jogo a menos que seja revelado em breve ou seja pré-encomendado então se a gente dá uma olhada aqui na imagem ó ó tá inclusive no Reddit a imagem ó aqui dá pra ver dá pra ver melhor né ó tá vendo aqui ó aqui embaixo ó onde eu tô passando aqui o mouse ó 30 do 6 de 2023 então assim não dá pra confiar ontem cara o que eu vi de gente falando sobre isso aqui eu falei deixa eu fazer um vídeo também pra explicar pra galera que talvez essa data não tenha nada a ver entendeu talvez não tenha nada a ver mas vale a gente ficar de butuca né pra gente ver se realmente vai fazer sentido mais pra frente mas ó vamos lá portanto tome essa data como um grão de sal é tradução literal né isso é um isso é aí que ele tá falando que isso é um vazamento mas eu eu refuto isso aqui isso aqui não é um vazamento não tá isso aqui é só um rumor pode não ser nada tá não é uma informação oficial como eles estão falando aqui mesmo que a data seja precisa não significa que ela permanecerá assim pois tudo está sujeito a alterações especialmente as datas de lançamento dos videogames né principalmente jogos da Ubisoft que ultimamente a gente tá vendo ser adiado né pra baixo pra cima então vale a gente ficar meio assim né caras a real é que se esse jogo não for adiado e eu acredito que ele não vai ser adiado tá ele na minha opinião né por conta de coisas que a gente até já trouxe aqui no canal ele é o principal foco da Ubisoft no momento principalmente por ser né um jogo do ovo das galinhas os ovos da galinha de ouro da Ubisoft né que Assassin's Creed é sim de fato o título que mais vende dentro da empresa então eu acredito que o foco tá voltado pra esse game e espero que ele seja tão primoroso quanto eles estão falando né então assim eu acho que se eles não lançarem esse jogo esse ano eles não vão ter algo tão relevante assim pra mostrar certo então eu acredito que sim esse jogo chega esse ano sim porém eu tô nessa de que ele possa vir aí talvez no início do segundo semestre se você falar assim Calil que data você acha que vem hoje eu já pensei diferente mas hoje eu acho que seria aí pra final de agosto início de setembro eles estão escondendo demais cara o gameplay desse game tá que já foi anunciado há quatro meses e eu acredito como eu falei no último vídeo que eles não estão fazendo isso porque o jogo tá feio não é isso eu acredito que eles estão fazendo isso porque realmente eles querem que o jogo estale os olhos de todo mundo quando for mostrado se for pra gente comparar com anúncios dos últimos jogos da Ubisoft tudo tem sido um desastre anúncio não revelação de gameplay então eu acho que como eu falei no último vídeo eu repito aqui eu acho que eles não mostraram ainda porque realmente não não tá é como é que fala mano não tá no que eles ainda acham que é brabo só vão mostrar isso quando realmente tiver algo tão brabo a ponto de fazer com que as pessoas uau eu quero jogar isso aí então eu acho que eles vão postergar até o último lapidar enfim até a última gota que eles puder melhorar pra deixar bom eu espero estar falando a coisa correta eu espero estar 100% certo porque se não for isso e se for totalmente o contrário eles não tem mostrado porque tá tá muito ruim aí é problema mas a real que a gente só vai saber quando chegar né galera então é isso tá só pra desmistificar aqui pra vocês o que rolou ontem né foi essa notícia embora alguns sites estejam né saiu a data vazou a data e eu acho ainda que não tá não posso dar meu 100% de certeza mas eu ainda acho que essa data aqui não é a data correta tá eu acho que ele vem um pouquinho mais tarde todavia se for eu fico feliz né em saber que o jogo vem né daqui a pouquinho pra gente mas vamos ficar de olho nas redes oficiais qualquer novidade é óbvio que eu vou estar trazendo pra vocês tá bom beijo no coração sucesso até a próxima tchau tchau tchau